Eita, glória, sua vitória! Olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui firmes na montanha, nesse sábado, abençoamos você, abençoando você, teu lar e a tua família, através da oração da fé. Tem um versículo da Palavra de Deus para você nesta manhã, que está no livro de Isaías 55, capítulo 55, 10 e 11 diz assim, Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna mais, mas rega a terra, e faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. 12, 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, Antes fará o que me atrasa, e prosperará naquilo para que a enviei. Meu querido, você que está esperando a promessa de Deus, e às vezes, a promessa de Deus, ela pode cumprir como hoje, cumprir como amanhã, e também pode cumprir como daqui a 10 anos. Exemplo, uma plantação de tamarino, você planta o tamarino hoje, ele não vai nascer amanhã, ele vai nascer daqui a 10 anos. Tem fruta que vai nascer daqui a 20 anos, tem fruta que vai nascer daqui a 2 dias, tem fruta que vai nascer daqui a 2 meses, tem fruta que vai nascer daqui a, quem sabe, até 10 anos. Assim é a palavra de Deus, e muitas vezes nós cometemos o pior erro da nossa vida, que quando Deus promete uma coisa, nós queremos já, Deus eu quero já, eu quero já, não, Deus prometeu, continue, continue orando, continue buscando, continue servindo a Ele, porque chega o momento, a promessa vai cumprir, porque assim como desce do céu a chuva e a neve em outros lugares, não volta para lá, assim é a palavra de Deus, que ela não vai voltar para Ele vazia, porque Deus, aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas nós temos que saber isso, e esperar e colocar isso na nossa cabeça, que a promessa de Deus, ela cumpre no tempo de Deus. É como se você plantar uma banana e você quer um bananeiro, você quer que a banana saia ali amanhã, não, a banana, o bananeiro, ela tem que molhar, tem que regar, e vai regando, vai chegar o momento, quanto menos que pensa, você vai tendo, colhendo 3 ou 4, 5 cachos de banana ali, para a glória de Deus. Assim também é a palavra de Deus, que ela não vai voltar para Ele vazia, mas ela vai cumprir na tua vida, aquilo que Ele te enviou, vai prosperar na tua vida, mas é necessário você estar em oração, buscando ao Senhor, no nome de Jesus. Mas acima de tudo, não esqueça, fuja da confusão, corra para a oração, Jesus Cristo é a nossa solução. E tenho uma palavra para você nesta manhã, você que está aí, sempre orando, escuta essa frase, orar antes é dependência, orar depois é gratidão, e orar sempre é comunhão. Eita glória, louvado, engrandecido, é o nome do Senhor Jesus, aleluia!